As pessoas, quando elas fazem biju, elas tentam muito imitar uma joia. E eu acho isso uma grande bobagem, que ela é meio um mock-up da joia. É uma piada, é uma brincadeira, é um sarro com aquilo. Então por que não ser experimental? Por que não quebrar com esse paradigma da imitação da joia? Por que não colocar novos materiais, novas formas, novas proporções? A biju legal é a biju experimental. A biju que faz esse mix do rudimentar com o sofisticado, de proporções pouco vistas no rosto.